E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e hoje nós vamos ver como fazer um fantasminha super divertido para as crianças Brincarem nesse Halloween E para fazer é muito fácil, tudo que vamos precisar é de uma bexiga, um elástico de outra bexiga ou um mini elástico E uma bolinha de gude O primeiro passo é virar a bexiga no avesso E então vamos colocar a bolinha de gude dentro dela Depois vamos prender muito bem com o elástico Agora desvine a bexiga Então encha normalmente Quanto maior a bexiga, maior ficará o nosso fantasma Agora vamos amarrar Feito isso chegou a hora de decorar E como o clima é de Halloween Vamos fazer um fantasma, mas não qualquer fantasma E sim o Buu, o fantasma do Super Mario Os Buus são fantasmas E eles apareceram pela primeira vez em Super Mario Bros 3 Quando o Mario olha na direção deles Os Buus param e ficam invisíveis Mas quando o Mario vira-se de costas para eles Os Buus vão na sua direção e tentam atacá-lo Em Super Mario World surgiram novos tipos de Buus Os que ficam mexendo e batendo pelas paredes Mesmo quando você olha na direção deles E os que em vez de ficarem invisíveis Se transformam em blocos Também em Super Mario World há um chefe Buu O Big Buu Já em New Super Mario Bros Os Buus se tornaram invencíveis Sem dúvidas o Buu é um dos personagens mais famosos da franquia E aqui está o nosso Buu João Bobo de Halloween E agora que está pronto É só se divertir E olha como ele fica muito bacana As crianças com certeza vão adorar E aí 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 Se você gostou já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos Aqui vão mais algumas sugestões para você continuar por aqui Valeu e até a próxima E aí E aí Tchau.